Não há hoje uma pessoa que não conheça ou tem alguém na família desempregado. Segundo o IBGE, o desemprego atingiu 8,5% em 2015, chegando a 9,1 milhões de pessoas. O pior é que o quarto trimestre costuma ter uma tendência de alta por causa das contratações de final de ano. Mas em 2015, o percentual negativo cresceu 2,5 pontos percentuais. Ou seja, no período de um ano, mais 2,6 milhões de pessoas ficaram desempregadas. A Baixada Santista também sente os efeitos da crise, com a forte impacto no Cubatão, com a desativação de unidades na Uzi Minas e no próprio Porto de Santos, cuja movimentação de cargas em contêineres tem deixado profissionais avulsos, como os estivadores, a literalmente ver navios. O cenário realmente preocupa e os efeitos começarão a ser mais sentidos a partir de abril ou maio, quando muitos dos desempregados já terão terminado de receber o seguro-desemprego. O que será dessa massa de trabalhadores sem trabalho? Realmente uma situação muito preocupante.